E aí, galera, beleza? Vamos continuar aqui com Expeditions Rome. Galera, a gente chegou à meta de 400 inscritos no canal. Nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo, a gente... Esse cara aqui tá mijando. O cara tá mijando. Nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo, a gente deve ter pego mais de 400 inscritos já. E eu queria agradecer muito ao pessoal novo que chegou aí, mano. Só isso só, beleza? Eu não tenho muita noção de agradecer isso tudo mais. Vamos continuar aqui a história aqui. Vamos conversar com os Companions antes de entrar em Roma. A gente tá quase no final do jogo, mano. Vamos lá. Hum... O Senado não tem trono. Mandar minhas legiões em Roma seria a Guerra Civil. Eu não sou de sangue. Espero que você conheça isso até agora. Mas quando é necessário de lutar, Você tem que lutar. Roma não é como eu esperava. Antes de ver com meus olhos. Tem muito desculpa e sofrimento. No Wilde, é possível para o homem ter dignidade. Mesmo em pobreza. Na cidade, isso não é assim. Ela tá certa, mano. Hum... Cara... Não é meu papel decidir o destino de... Não, na real. Roma tá dividida, mano. Se eu cruzar com a Legião lá, pode foder ela pra sempre. É, mano. Depois que acabar, ela vai embora. Tadinho. Vamos falar com a Kaly, né? Essa é uma ideia ruim. Hum... A gente tem evidências necessárias pra... Condenar o Lurko e a família dele. Na última vez que eu vi o Lurko, ele estava nervoso, mas ele não estava em uma panique. Há outro trigo na sua espécie. Eu tenho certeza disso. O Lurko tem um plano, não é? Mas a gente não tem opções. Será que eles vão acusar a gente de assassinato? Olha... É verdade, mano. Eu não sou um político, mas, pelo menos que eu posso dizer, a diferença entre um patriota e um traitor é mais brilhante no Senado. Cara... A gente tá fudido. A gente tem que conseguir provar agora pros caras que o Lurko fez tudo isso, mas ele tem muito mais evidências contra a gente depois que a gente assassinou a guarda dele inteira. Hum... Obrigado por sempre ficar do meu lado. Eu sou boa em matar as pessoas. E você, de alguma forma, atrapalha as pessoas com necessidade de matar. O que eu fiz para você ainda parece menos do que você fez para mim. Beleza. Você sabe, a gente pode... Não, ninguém pode nos parar se só tomarmos o Senado. As pessoas ainda vão poder oposar você. E essa vez, você terá que matar muitas pessoas. Não apenas aqueles que merecem. É verdade. Eu não quero ter que criar uma guerra civil em Roma por causa das coisas que eu fiz. Vamos conversar com o Bestia... Vamos conversar com o Kaiser. Ele é o cara mais conservador na questão da lei de Roma, né? Estamos no final agora. Isso é o que me assusta. O que você acha que vai acontecer? Eu acho que nós temos suficiente evidências para conseguir esse bárbado exilir para sempre. É, mano. E se o Senado não achar as evidências convincentes? Isso não é uma opção. É verdade, né? Marchar para o Senado e fazer com que eles obedeçam. Isso é uma ideia ruim. É, eu não vou fazer isso, não. Eu não sei se é uma escolha difícil... Ou uma escolha estúpida. Beleza. O Kaiser sempre ficou do nosso lado. A gente sempre ficou do lado dele. Vamos falar com o Cineros. Dê-me sua sabedoria uma última vez, velho amigo. Estou próximo de fazer uma decisão difícil. Caramba, é verdade, mano, o que o velho falou. Qualquer decisão é ruim. Será que a gente tem evidências para condenar o Lurco permanentemente? Eu não sou advogado. Mas quando se trata de evidências, eu confio que podemos conseguir mais ou melhor. Se não, não há muito que podemos fazer, por qualquer forma. E se eles disserem que você é culpado de executar oficiais romanos, eles podem te executar. Hum, beleza. Tem uma chance de eu perecer. Você cuide da minha família. Young man, I've been taking care of your family since long before you were born. Now focus on the task ahead and make sure they never need me again. Ok. Caralho. Eu vou libertar ele, não é mais um servo. Nossa, mano. Então o Cineros sempre me serviu porque ele gostava de mim mesmo. Caralho. Vamos lá, bestia. Ah, a gente devia sentar e planejar, meu amigo. Pregue-se. O que é o meu inimigo fazendo agora? Ele que está na ofensiva sempre tem a vantagem. Hum, é verdade. Hum, será que a gente devia simplesmente meter a legião lá? Eu sou um guerreiro, não um estrategista. É, ele está certo. A gente só devia agir antes, independente de qual ação. Hum... E se eles nos culparem pela morte de oficiais romanos? Todos vocês vão sofrer por causa de mim. Caramba. Tá certo. Tá certo, mano. Eles, todos os meus amigos me seguem porque eles quiseram mesmo. Hum... O que é que você faria no meu lugar? Beleza. É, ele está certo, mano. Caramba. GG, mano. É, o bestia era um gladiador, né? Ele foi liberto por lutar, mas ele ainda era escravo, né? Depois que a gente ensinou coisas a ele, ele ficou livre de verdade. Vamos entrar na cidade. Vamos lá. Vamos entrar pacificamente pra não ter nada mais do que a gente... Contra a gente, né? Vamos lá. Vamos restaurar suas armas na vila, como é o usual. Vambora. Minha próxima batalha vai... Passa isso, Vitos. Minha próxima batalha será no Senado. Você está certo? O que faz você pensar que você pode ganhar uma batalha de palavras contra o Lurko? Ah, mano... A gente tem evidência, só bom com palavras. Certamente. Mas, mantenha em mente, ele tem suficiente evidência para nos condenar todos nós, também. Mesmo que possamos destruir ele e o ele ser exiliado, pode, bem, costar-nos nossas próprias vidas. Você está pronto para pagar esse preço? Cara... Eu estou, mas eu não posso forçá-los a isso. Você vai questionar a nossa resolução. Claro que nós vamos seguir você, como nós temos seguido você até agora. Pelo menos, o que se eu não quiser fazer parte de uma violência potencial de violência? Isso significa que você não vai vir conosco? Tudo que eu estou dizendo é que eu gostaria de ser perguntado pelo menos. Nós temos enfrentado muitas batalhas juntos, mas é necessário de verdade para enfrentar uma morta de mortes. Não há necessidade para esse tipo de dor e descobertura. Nós podemos convidar a Senado. Não deixemos todos os nossos planos sobre o pior possível resultado. Isso é o certo ponto de fazer. O Deus nos favor. Você está com o nosso, Calida? Claro que eu estou. Parece que você está chegando a decisão. Você está chegando, mano? Vamos lá, vamos debandar a Legião e entrar pacificamente. Muito bem. Por um momento eu tive minhas dúvidas sobre você. Por isso, eu me desculpe. Certo. Vamos celebrar que todos nos tornamos vivo. A primeira round é sobre mim. Ato 4, mano. Roma. Res Pública. Caramba, mano. Será que está acabando? Beleza. Será que a mãe dele está morta? Caramba, mano. A mãe dele morreu. Lúrco ainda é consul. Sabe as palavras, Cíneros. Devemos ter cuidado. Kikuro e eu vamos nos encontrar no Senado, amanhã, para preparar para o Trial. Falta como se a sua vida depende disso. Em muitas maneiras, pode. Falando sobre o Trial. Ih, mano. É tão bom ver você novamente. Estou vendo bem. O Skyevo lá é o marido da minha irmã, né? Viviana, eu não esperava essa visita. Ah, é maravilhoso vê-la de novo, irmã. Como você está? Ah. O Skyevo lá vai ficar do meu lado, contra o irmão dele. Caramba, mano. É. Ele vai ficar furioso. Você pode acabar sendo morto, né? Nós já estamos em um grande grande perigão. Meu irmão está se tornando completamente unhinged. Ele está fora do controle. Eu realmente fear que ele pode ter nossos próprios filhos, porque eles caram a sua blood. Se você permitir me comentar, sua testemunha será um grande boão para o Trial amanhã. O meu caminho para o Trial amanhã será um longo. Mas isso será um grande passo no caminho. Caramba, mano. É isso. A gente conseguiu o apoio do Skyevo lá. Vamos falar com o Kato. Você acha que a gente consegue vencer? O que você acha que o Lucro fará quando perder? Eu me preocupo que ele não obedece a vontade do Senado, se o resultado falha de estar em seu favor. Você obedece o Senado se você perder? Cara... Sim. Um retórico. Eu sabia que você ia dar essa resposta. Eu obedeço, mas caralho... É possível vencer contra um cônsul nesse tribunal? Se não fosse, a república poderia ser desculpa. Esses com o maior poder devem estar sob a escrutinia mais exacta. Mas para responder a pergunta no espírito que eu acho que foi perguntado... Nós temos o Kikaro ao lado, o segundo cônsul. Essa situação é precisamente por isso que há dois. É por isso que sempre tem dois cônsuls em Roma, né? Para quando um é corrupto ou se tornar um ditador, o Dictator. Beleza, mano. Vejo você no Senado, Kato. Vou falar com o Kaiso. É um bom dia, meu amigo. Alguma razão particular para comemorar? Eu estava pensando. Você fez a coisa correta por não cruzar o Rubicon com a Legião. É. É verdade, mano. Eu fiquei tentado, mas um bom amigo me disse para não fazer isso. É a correta escolha. Você vai ver. Cadê Kálida e o resto da guarda? Kálida estava um pouco preocupada. Ela está preocupada com o Corwinus. Você sabe que aquele assassino está vivo ainda. O assassino da guarda do Lurko. O assassino que matou o cara lá no Egito. E se o Senado favorecer Lurko? Você acha que a ajuda de Cícero será suficiente? Kikaru é provavelmente o melhor advogado da República. E ele é o consul. Mas o que eu sei? Eu sou apenas um soldado. Beleza, mano. Vamos confiar em geral. Eu espero que você esteja certo. Vamos confiar em geral. A única coisa que a gente tem agora é confiança. E aí, Cínero? Você deve ter um pouco de resta. Beleza, mano. Você é bem versado em política. Para ser honesto, você acha que vamos vencer? Aqueles que tentam prever o futuro só vão fazer um rio de si. Aqueles que estão preparados para todas as eventualidades venham no final. É. Beleza, mano. Eu fico grato por ter você do meu lado. Ah, o que você fará depois que tudo isso acabar? Ah, o que você fará depois que tudo isso acabar? Hum, ele vai voltar para casa. Para te dizer a verdade, eu sinto que estou pronto para morrer. Seria bom ver Ali Karnassos novamente primeiro. Obrigado. Está na hora do velho descansar, mano. Tá bom. Eu preciso dormir agora? Cara, eu não acredito que a minha mãe... A mãe do personagem morreu, cara. Isso não é justo. Tipo, tadinha. Não tinha nada a ver com isso. A domina. Beleza, mano. A gente tem que dormir agora. A gente tem um julgamento amanhã. Nossa, mas esse lurgo não vai aceitar. Nunca que ele vai aceitar. Ué. Não é aqui que deita para dormir? Ok. Pensei que fosse aqui. Como que a gente faz para encerrar, então? É só ir embora? Acho que a gente só precisa ir para o Senado, então, que o capítulo vai terminar. Deve ser isso. Nossa, está cheio de item no chão aqui da batalha passada contra a invasão gaulesa. Porra, então a mãe do personagem realmente morreu, mano. A porrada na cabeça deve ter matado ela. Vamos lá para o Senado. Para o Senado de Roma. Nos defender das acusações e daquela cobra. Galera, até agora eu tenho achado. Até agora não, né? O final do jogo, né? Eu acho que esse é um dos melhores RPGs que eu já joguei em 2020. Em 2022, cara. Sinceramente. Esse RPG... Nós vamos ter ordem no Senado agora. Debater a claridade da orgulha não será produtiva. O consul mesmo está acusado. Ok. Nada pode ser de maior importância. O consul está acusado. O consul também será decidido por discussão. E antes o céu sete. Você pode continuar, consul. Mas, por favor, refraim de delir mais profundo into coisas completamente relacionadas à nossa discussão. Claro. Posso que eu restarei a necessidade de usar o meu título actual, Dictator, instead de consul? Cara... Ele não é mais Dictator, né? Ele ganhou o título... Exatamente. O consul está… Até que o tempo não passamos, podemos dizer que o crise não existe mais. Eu pedi a difference. O crise não passamos. O que mudou o contexto. O que é que eu soube? Senador Antonioso é claro, como hipoterno e absurdo o relativo é. Queridos senadores, primeiro, deixe-nos considerar a base e o espírito da regulação que nos permite apoiar um consul para a posição de dictador. E ainda, apesar de tudo isso, nós acabamos aqui acusando o mesmo homem que foi testado com a prevenção dessa crise. Obrigado, senador, por essa detalhada e, sobre tudo, long explanação de algo que todos nós conhecemos. Nossas memórias foram totalmente refrescadas. Se isso é tudo, nós finalmente discutiremos o evidência que apresentamos contra a consul. Deixe-nos considerar os eventos que levam a captura de Marcus Aurelius Cotter. É verdade que você está colaborando com Mithridates Megas? Eee. Rumores. Eee. Começou. Opa, tem sim. Olha, nós temos o Skyevo lá. Eee. E eu acredito que eu tenho credibilidade aqui. Ah. E você. Eu sei que você deve ser surpreendido. E eu tenho certeza que quando eu dou uma conta de contas de seus negócios com Mithridates, nossos senadores, nossos senadores, estarão igualmente surpreendidos. Eu sempre sabia que você estava orgulhoso de mim, Tiberius. Mas eu nunca pensava que você seria fulgoso de testificar contra mim neste caso de fabricado. Se o senador me encontra culpado, você receberá a mesma sentença. Ahn... É tarde demais, Skyevo lá. Eu não intendo. Eu descero de cair e você também. Ele vai... É isso aí, mano. Fala a verdade. Senadores, romãs. Deixe-me contar uma história sobre Mithridates Megas e meu irmão. Ih, ele vai contar tudo. Ele vai contar a história toda. Algumas horas depois, ah, não vai contar pra gente ver. Caralho. Iluminando. Você é verdadeiro iluminado por um homem de rachamento? Tiberius pode ser meu irmão, mas o seu enrola de minha posição é bem conhecida. Ele nem se qualifica como um imparcial. Não fui eu, não. Ele trouxe o caos e o terror para a África. Não fui eu, não. Cleópatra. A Cleópatra. A Cleópatra. Ela é a rainha, mano. Essa tal chamada governante estrangeira é a rainha de uma nação vassalo. Eu não sei qual que eu respondo. Eu vou pegar o três. Vou acusar ele de ter assassinado o faraó. Caralho, Cleópatra. Nós estamos ouvindo, a Queen Cleopatra. A geral testemunhando contra o desgraçado. Tá fudindo. Ainda bem que a gente deixou ela viva. Ainda bem que a gente deixou ela viva. Era eu que estava tentando limpar a sua merda. Ahn... Olha. Ahn... Era eu que estava tentando limpar a sua merda. Você começou uma guerra civil e fez a sua própria legião partida para ela. Isso é um poder de poder. Talvez... Deixe-nos acabar com discutir a campanha recentemente contra os barbarianos de Galia. Você matou membros do pretório, não é, Legate? Olha... Foi legítima... Defesa. Ih... Ele se fudeu. Ahn... O cara vai ajudar ele. De novo. Eles botaram um cara para encher linguiça. Uma hora de discurso para poder salvar a pele do cara e cansar todo mundo. Caralho, anoiteceu. Vamos finalmente proceder a decidir agora? Nós certamente não. O sol se acertou e uma decisão não foi acertada. Eu acredito que esse relatio é declarado indecido. Ahn... Cara, e se eu confrontar... Tá bom, continua amanhã. E... 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 Caramba, mano. A gente foi até bem... Cara, ainda bem que a gente deixou a Cleópatra viva, né? A Cleópatra foi uma peça-chave agora para provar que ele foi o causador da morte do Ptolomeu. É isso, mano. Vambora, vamos falar. E... É, mano... É, mano... É, sobre a morte dos caras... Ahn... Sobre a morte dos caras, eles... Não foi... Eles eram criminosos, né? Beleza. Ele quer abolir a república e se chamar de imperador, né? Ahn... Se a gente puder provar que ele matou meu pai e o lúrco... É melhor refrainar por mencionar essas acusações, se nós pudermos prová-las. Comparado com o nível de treinamento indicado, o murder dos dois romãs parece trivial. Se ele repetir suas acusações de murder, é a minha esperança de usar precisamente esse argumento para te abençá-las. Eu não vou subornar alguém do Senado. Eu me preocupo que o lúrco possa... Hum... Ter comprado alguns caras. É, mano... O lúrco pode acabar fazendo merda. Quem é essa mulher? O que você tem lá? A comida para os legatos e seus amigos. É, eu tenho um gosto. É, eu tenho um gosto. É, eu tenho um gosto. Meu domínio não comeu nada até que eu tenha gostado. Bem... Tudo bem, então. Hum... Delicioso. É, eu tenho um gosto. É, eu tenho um gosto. Eu não pedi alguma comida para ser procurado. É, mano... Não tem comida no Senado. Ahn... Cineros, cospe. Oh, excuse me. É veneno. Eu... Eu... Eu sinto um descoberto de repente. Há um gosto estranho para essa comida. Não! Sit down. Se você sentir que eu estou bem. Eu... 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 É veneno. Eu... 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 Envenenar o velho! A saúde foi alimentada! Onde foi? Essa resta neta foi a madeira? Nada é que falecą? Ahn mano... Tem que levar ele para um médico. Tenho ao lado dele eu Better Eu obtenho ajuda. Os meninos conhecem o Foram... Caralho! Caralho! Mano! Mataram o nosso amigo, cara! Beleza, então! Vou comer o rabo de geral aqui! Vambora! Caralho! Ele ainda está vivo! Assure-se que ninguém escapa! Vamos vir aqui, vamos dar uma porrada nesse cara aqui! Vamos dar só uma porrada normal nele! Toma, desgraçado! Jogar uma bomba de veneno ali? Não, não vale a pena! Tático Advance! Chipshot! E se eu matar o arqueiro? Na real não! Na real eu vou matar esse cara aqui da frente! Pronto! Flanqueado! Maratona! Acho que eu consigo matar... Acho que eu consigo vir nele, não consigo? Vou vir nesse merda aqui! Vambora! Filho da puta! Matou o velho! O Best é sozinho, mano! Arregaça todo mundo na porrada! Deixa eu stunar esse cara aqui! Ou derrubo no chão! Vou derrubar no chão, vai! Você não gostou disso, não? Pronto! Derrubei! Ah! Defletiu! Que merda! Defletiu! Taca fogo nesse cara aqui Boa, deixa eu gerar o fraco Eu não tenho tempo para isso, deal com eles Olha o cara, levantou, fugiu, ele não morreu Desgraçado, cara Beleza Toma Tirei o escudo do cara Blanquear ele Toma, vai morrer Vamos lá, Glancing Shot Toma Filho da puta Que pariu Coenus, aquele pedaço desculpado, ele morreu E Skyerwala tem sua irmã, nós precisamos de ela sair daquela vila Sim, Nero, está morto Ah, mano Eu vou chorar por ele mais tarde Agora é hora de lutar Caralho Cara É uma armadilha, ele vai tentar fazer reféns Cara, beleza O idiota do O idiota Ah, mano, o Cineros Cara, o corpinho do velho aqui, mano Olha o corpinho dele, cara Aí não, velho O velho morreu, cara Aí é sacanagem, velho Aí é Vamos equipar armadura aqui Vamos nos preparar para o combate já Faca K47 Faca do combate Aí, pronto Bestia Equipa suas armaduras Aí é foda, mano Perdemos Perdemos o nosso velho, cara Perdemos o velho Vambora Como é que estão as armas? Espera aí Esse escudo aqui Vambora Vamos resgatar a nossa irmã Da vila do Sky Será que o Skyévola vai estar morto? Tá que pariu Ele agora vai O O Lurko vai atacar A família agora Quem testemunhou contra ele Caralho, mano Tá geral morto aqui já Help us Skyévola A gente tá indo Fortuna sentiu Beleza, ele tá ferido Tem que salvar ele Mano Tem que salvar meu cunhado Tá, o Bestia sozinho Vai comer o rabo de geral aqui Vambora Maratona Vamos ir até aqui, mano Vamos vir até aqui Vamos salvar o Skyévola Pegar os pontos de novo Nossa, eu gosto muito dessa habilidade Beleza Vamos tirar o escudo desse cara aqui Beleza, ele tá exposto Vem pra cá Não, fui pro lado errado Droga Vem pra cá Derruba no chão Boa Derruba no chão também Vai fazer nada não Veneno Perfeito Acho que acabou A irmã dele tá lá em cima Mata esse cara Vamos matar esse maluco no chão Pronto, acabou Beleza É, mano, minha irmã tá salva Você tá bem liviana Cara, ele salva Caralho, mano Ele se sacrificou pela minha irmã Ele merece minha admiração Caramba, mano É, no Senado a gente se deu bem Cara, isso é insano, mano Ele vai ter que executar Ele vai ser o executado O exilado por causa disso Por que você está nos ajudando? É, mano Eles realmente amam a outros? Há 10 anos As pessoas mudam Tiberius é um bom homem E um bom pai Ele nunca solteu uma mão em mim Foi politico no começo Mas, no tempo, eu vim para Amar a Liriana Mais do que qualquer coisa no mundo Caramba Por que você não reportou o plano do seu irmão Para as autoridades Obrigado por testemunhar no senado hoje Verdade Vambora, mano Lucro vai tentar matar todo mundo Vambora Caralho, mano O cara vieram mesmo atrás O Lucro veio mesmo tentar matar o irmão Filho da puta Tá pior do que eu pensava Esse cara é um maluco Oh, não tô Tancando a morte dos cíneros não, mano Não tô Tancando a morte do velho não Quando ele falou naquela parte que tava pronto Pra morrer, ele queria voltar Pra casa Eu não imaginei que ele fosse morrer não Fiquei triste agora Com a morte do personagem Vambora Vamos lá conversar com o pessoal A gente O lado bom dessa treta toda É que o Lucro tá tão desesperado Que ele não pode mais recuar Então ele vai acabar se matando No processo A gente vai ganhar dele Ó o cara aqui que a gente salvou no começo O Cota Tô vivo Estamos vivos, mas quase Eles foram atrás da minha família É isso mesmo, você acha que temos evidência suficiente para condená-lo? Ele atacou minha irmã Escaévola Que estava protegendo ela É Verdade, mano Foi o Corvinus o assassino O Lu Infelizmente ele escapou O assassino O Corvino é um Um escorregadio Persistente Mas nós estaremos prontos pra ele Cálida Encontra ele Eu sei onde ele está Caralho O Bess já sabe Caramba Escuta o cara Caramba Tem certeza E se for uma armadilha Vambora, mano Caralho Beleza O Bess já sabe onde ele está Cara Vambora O Bess já ficou puto, mano A gente vai ter que passar por um monte de gladiadores Pra poder chegar no Nesse cara E a gente tem que pegar ele vivo, mano Será que o Bess já vai se controlar? Ou ele vai se deixar levar pela vingança E vai Matar o cara Caralho Vambora Caralho Tá cheio de gladiador aqui, mano Vai rolar treta Vai rolar treta O Bess já conhece esse lugar De dentro pra fora Você vai pagar por ter matado o Cíneros Eu cu Como você continua vivo Filho da puta Gladiadores Por ajudar esse homem Vocês estão fazendo cúmplice do assassinato Corrupção e traição Vocês acreditam em um homem Que vai fazer com que Vocês sejam exonerados É claro que não Não, eu vou convencer os gladiadores Vamos lá, gladiadores É verdade Aê, mano Convencemos os gladiadores A não lutar contra a gente Beleza Cálida fica aqui A Cálida fica aqui mesmo O Bess já vem pra cá Eu vou dar a volta Vou pegar esses caras aqui Sem escudo com ele Você vem pra cá Vem pra cá você Você vem pra cá junto Vem pra cá Caralho Tem mais gladiador pra cá, mano Olha a merda Aquele é um barril de óleo? Aquele é um barril de óleo? Eu vou Tem barril de óleo pra cá? Não tem Vou fazer o seguinte Vou acabar com aqueles três ali De uma vez Ah, mano Armadilha Aí é foda Não, aí você tá de sacanagem comigo, né? Aí tá de sacanagem comigo Aí não, aí não Aí não Aí não, não é justo Ah, puta que pariu Aí é foda Aí, aí não, mano Olha isso Ah, beleza Vamos ativar isso aqui Caso alguém ande Vai tomar Aí é foda Não, não é possível Deixa eu pensar agora Que esse jogo me ferrou bonito Vamos jogar uns preguinhos aqui Jogar uns pregos ali Não, vamos ativar a habilidade aqui De acertar quem andar Acho que é a melhor coisa que a gente faz Ah, vamos lá, bestia Tactical Advance Chief Shot Maratona Vambora Vamos pra cá O bom do best é que ele não triga nenhuma trap no caminho Morreu Morreu, otário Morreu aqui também Morreu também É assim, mano Mata todo mundo nessa porra Sobe aqui E joga veneno lá embaixo agora Joga veneno aqui Não dá pra jogar aqui? Create the poison claw Ah, agora dá Agora dá Beleza Envenenamos todo mundo Vamos vir pra esse lado aqui Pra eles não darem porrada na gente Vamos vir pra cá E vamos vir pra cá Com o nosso personagem aqui Dá pra derrubar esse cara no chão? Deixa eu vir pra cá Vou jogar Ah, não tem como jogar uma lança no cara É foda Tá, vamos vir pra cá então Pra não deixar os inimigos darem a volta na gente Vamos gritar Estunar geral Beleza Estunamos aqui Dá porrada nele Próximo turno Tá morto Ficou invisível É um filho da puta Otário Otário Toma Aê Matamos um Beleza Cadê a Kalidan? Eles andaram pro lugar errado, irmão Ó, barril de óleo aí, ó Ô, otário Vem pra cá você Condem a Nera Hum Dá uma cabeçada Esse maluco tá cego Acho que eu vou dar uma cabeçada nesse cara aqui, ó Não, vou derrubar esse cara no chão Beleza Derruba ele no chão Fica aqui Vamos vir pra cá, pra baixo? Ah, não, mano Esse, pera Ladiator support Esses caras estão do nosso lado ou não? Ah, ele foi persuadido a me ajudar Ué, eu não entendi Eles estão morrendo Eles estão do nosso lado ou não? Vambora Eu acho que eles não estão Tem um do nosso lado A gente conseguiu convencer Ih, vai morrer aquele cara ali Não pude fazer nada Tadinho Tá, vambora Vamos até aqui Você tá aqui, não tá, desgraçado? Onde é que ele tá, mano? Onde é que ele tá, cara? Caralho Não tem como saber onde ele tá Ah, esse gladiador agora tá do meu lado Apanhou e ficou do meu lado É um desgraçado Será que ele tá aqui atrás? Ah, ele tá aqui É um filho da puta Beleza Sabendo que ele tá aqui do meu lado Eu vim pra cá Ué, sumiu? Aí não, aí não é possível Não é possível Vou ficar aqui, então Vou vim pra cá, então, mano Ele apanhou e ficou invisível de novo Desgraçado Olha onde ele tá, cara Eu não acredito nisso Caralho Foi lá pra cima Ele, cara Tá, cara, que pariu Na moral, mano Vambora Acabou, não acabou? Pegar a bandagem aqui pra curar quem precisar Vou vim pra cá, pra baixo Que merda, cara Pra onde é que será que esse cara foi? Vamos vim pra cá Vai, não tem como saber pra onde ele vai Vou pegar essa tocha aqui Que a gente consegue tacar fogo nele no próximo turno Se ele aparecer Ele tá ali em cima Eu realmente ajudou isso Beleza, é um bosta, né? Vai ficar aqui Cadê ele, mano? Ele não tá mais aqui Aí é foda, cara Caralho, velho Como é que eu acho um cara desse? Aí é foda, cara Será que ele tá aqui embaixo? Tá aqui Filho da puta Cai no chão Ele não caiu no chão Aí é foda, mano Vou me esconder aqui atrás Então, já que eu não consigo Derrubar esse filha da puta Vou jogar uma tocha bem aqui Pra ele não correr pra lá Se ele correr pra lá Ele tá meio que fodido Jogar uns preguinho aqui Pra ele não correr pra trás É isso, mano Vou dar overwatch Caso ele acerte alguém Tocar veneno aqui embaixo E passar vai se foder Ele foi lá pra cima Não é possível Isso foi ridículo Foi simplesmente Ridículo Saber que esse cara Se teletransporta É simplesmente Ridículo Isso não faz sentido, velho Vamos jogar fogo gringo Lá em cima Olha isso, velho Não revelou, cara Não acredito nisso, cara Vamos andar pra cá, vai Isso me deixa puto, cara Na moral O cara literalmente Se teletransportou E deu one shot No personagem Aí é foda Vamos passar o turno E rezar pra ele não matar ninguém Ah, ele foi lá pra cima Ah, ele foi lá pra cima Da puta, velho Beleza Foi lá pra cima Pegou a bandagem Tá, seguinte, mano Eu vou passar pelo fogo aqui Que se foda Eu consigo derrubar ele no chão? Eu não consigo derrubar ele no chão Estunar Ele deu dodge Aí é maravilhoso esse jogo, hein? Esse jogo é maravilhoso, cara Aí é foda, mano Aí não Não é possível, jogo Vamos jogar uns preguinhos pra cá No caso dele pisar Eu consigo levantar o best Eu vou estabilizar Não sei se eu preciso de ajuda Mas Beleza, ele já não vai morrer Ele vai parar de sangrar Cara, vamos vir pra cá, mano É o jeito Deixar todo mundo no lugar Esperando ele aparecer Vambora Olha ele lá Ah, não Não, não Não, não Não, não Aquilo ali Aquilo ali Eu não aceito como Aí é foda, mano Esse aqui tá queimando Até a morte Esse cara que vai queimar Até a morte, mano Vamos vir pra cá, vai Talvez ele esteja aqui Meu Deus do céu Aparece Meu Deus do céu Aparece, cara Tô fudido, mano Deixa eu vir pra cá Com você Não dá pra quebrar Agora Dá pra quebrar? Ainda vem pra cá Vou tirar o fogo dele Pra ele não morrer Porque senão Tô fudido Beleza, mano Vamos vir pra cá Pra baixo Que é mais fácil Chegar perto dele Caso ele Caso ele fuja Eu nunca Eu nunca sabia Que essa missão Seria tão horrível, cara Cadê ele? Ah, seu merda Você tá aqui Beleza Vamos curar ela Com a bandagem Cadê ele, velho? Cadê ele, cara? Era pra ele estar aqui Como assim, cara? Não é possível, cara Não é possível Não acerto ninguém, cara É como se ele não existisse Vamos vir pra cá Correr pra cá Talvez a gente acerte Achei ele no caminho Olha ele aqui Desgraçado, velho Vamos tacar fogo nele Tomara que ele queime Armadura Resistiu ao fogo Perdeu vida pra caralho E correu pra algum lugar Beleza Eu vou ficar aqui no meio Que é mais fácil De chegar nas extremidades Ele foi lá pra cima É um filho da puta Velho Ok Beleza Acho que eu já sei Onde ele tá Já Aqui não é Aqui não Aqui Filho da puta Tá fudido Tá fudido, maluco Vai tomar fogo Ele vai fugir agora De novo Como sempre Vamos vir pra cá Pra essa direção Só sobrou Personagem parrudo, mano Vamos, vamos passar Beleza Foi lá pra cima Correu Ele foi pro lado Deu pra ver pra onde ele foi Ele veio pra cá Vou acertar uma flechada Nele de novo Beleza Não tem como saber Pra onde ele foi Agora, né Acho que ele Provavelmente Só sumiu Tá Vamos manter alguém Aqui em cima Pra ficar mais fácil De chegar nos outros lugares E você Fica desse lado Aqui GG Tá no meio Beleza Beleza Vai morrer agora Morreu Acabou Deu dodge Ele deu dodge Do ataque Ah não Não é possível Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso Tá bom É um filho da puta, né Vambora Ele desceu Vamos vir aqui Você tava aqui Ele não tá aqui, mano Tá aqui É um filho da puta Tá, vamos chargear ele Não dá pra chargear Droga Caralho Não matou ele Matou ele? Deu cripple Ele tá aqui Ele vai morrer no próximo turno Ele pisou no preguinho Que eu joguei ali, mano No próximo turno Ele tá fudido Aê, morreu Caralho Ah, depois que a gente questionar ele O Basha faz o que quiser Beleza Vamos, vamos questionar ele Beleza, mano Filho da puta, cara Eu acho que eu matei uns gladiadores sem querer Naquela hora que eu explodi o barril de óleo E queimei todo mundo Não queria ter feito isso, não Vambora A gente upou de nível Vamos botar uns pontinhos aqui Stand fast Stand fast é bom Mas eu nunca tô usando isso Aumentar o dano baseado no escudo Passiva Negócio da águia É ruim Não tô nem aí Pegar isso aqui, vai Que o chute derruba no chão Beleza, mano Questionar ele na nossa vila Acho que eu vou fazer isso no próximo vídeo, galera Pensei que a gente fosse zerar isso nesse vídeo Mas ficou bem grande essa porra, hein Bom, vou encerrar por aqui No próximo vídeo a gente zera Beleza, então Falou Tchau 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 Tchau